Olá, você está nos Celebridades em Destaque. Neste vídeo você vai ficar sabendo que, o influenciador, Nego Di, que já participou do BBB, foi preso. Antes que eu te conte tudo o que está rolando nessa história, eu vou pedir o seu like, pois ele é muito importante para nós. E se for de seu interesse que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo, inscreva-se neste canal. Podemos começar. O influenciador Nego Di foi preso neste domingo, 14 de julho, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele é acusado de estelionato por vender produtos através de sua loja virtual e não entregá-los aos clientes, causando um prejuízo estimado em 5 milhões de reais. Além disso, ele também está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Nego Di, cujo nome verdadeiro é Dilson Alves da Silva Neto, é um humorista, influenciador e empresário brasileiro. Ele ganhou notoriedade nacional ao participar do reality show Big Brother 21, onde foi eliminado com mais de 98% dos votos. Uma das maiores rejeições da história do programa. Além do BBB, Nego Di é conhecido por suas apresentações de stand-up, a comedy e por sua presença ativa nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores. Ele também se envolveu em várias polêmicas ao longo dos anos, incluindo comentários controversos e acusações de estelionato e lavagem de dinheiro. Agora eu quero saber, você já tinha ouvido falar dele antes dessa notícia? Conte para nós, aqui na área de comentários. E por hoje é só. Não se esqueça de nos dar o seu like. E se você quiser ficar sempre bem informado, inscreva-se em nosso canal. Tchau, fui!